Maratona disputada em Sorocaba testa conhecimento de estudantes de programação. Evento em São Roque reúne degustadores para avaliar bebidas. Na competição saborosa e outras notícias, você confere hoje, dia 12 de setembro de 2016, no Noticidade. Boa noite. Foi concedida a liminar que revoga a prisão preventiva do ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba, José Antônio Fazia Bem. O auto foi emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e deve ser comunicado à vara criminal de Sorocaba. Na semana passada, o ex-vice-provedor, Ademir Lopes Soares, também foi solto. Motoristas que passaram na tarde de hoje pelo Parque São Bento, em Sorocaba, na altura da Cruz de Ferro, levaram um susto. Um micro-ônibus incendiado emitiu muita fumaça preta que chamou a atenção dos moradores da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi acidental e teria sido provocado por um possível curto-circuito no veículo. Após o ônibus começar a soltar a fumaça, o motorista teria parado o coletivo e pedido que os passageiros descessem. Nós temos outras imagens também que mostram o ônibus completamente destruído e, apesar dos danos, ninguém ficou ferido. A via já foi liberada. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na tarde de hoje, durante um acidente na rodovia Gladys Bernardes Minhoto, a SP-129, no quilômetro 28, em Tatuí. Segundo a polícia civil, um carro e um caminhão se envolveram em uma colisão frontal. Uma das vítimas acabou morrendo no local. As outras duas foram encaminhadas com ferimentos leves ao pronto-socorro da cidade. As causas do acidente serão investigadas. Acontece hoje, em Jundiaí, o julgamento de um motorista suspeito por atropelar um casal no ano passado. E quem tem as informações ao vivo é o repórter Basílio Magno. Boa noite, Basílio. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É isso mesmo, Pedro. Olha, o motorista que seria o responsável por este acidente, um atropelamento que vitimou uma jovem de 22 anos, a Karen de Lima, de 22 anos. Ela foi a vítima fatal, ela vinha de moto na Via Anhanguera, na região de Jundiaí, juntamente com o noivo dela, John Viúdes. Na época, ele e o noivo, ou melhor, a Karen e o noivo, estavam prontas para se casar. O casal, inclusive, estava com o enxoval completo para o casamento, mas infelizmente a tragédia atrapalhou os planos. Esse caso ganhou grande repercussão, inclusive a TV Sorocaba SBT cobriu aí, a gente observa as imagens deste acidente. O casal transitava de moto pela Via Anhanguera quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. Na época, o suspeito Luiz Fernando Thomas de Castro pagou fiança de 15 mil reais e foi liberado. E agora, ele está sendo julgado pela justiça de Jundiaí. De volta com você, Pedro. Muito obrigado pelas informações, Basílio. No próximo bloco, eleições 2016, a primeira entrevista da série com candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Agora são 7 horas e 22 minutos. A gente volta já já. Noticidade de volta, vamos falar de eleições municipais. A TV Sorocaba SBT começa nesta segunda-feira a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Sorocaba. As regras foram acertadas em conjunto com os representantes dos candidatos, partidos ou coligações. A ordem de participação foi definida por sorteio. Abre a série o deputado estadual licenciado e candidato Raul Marcelo do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Deputado estadual pelo segundo mandato, o advogado Raul Marcelo também já foi vereador em Sorocaba e concorre à Prefeitura da cidade pela terceira vez como candidato do PSOL. Ele concedeu entrevista ao vivo ao jornalista Eduardo Barazal no Manchetes Noticidade. E após o encontro, respondeu porque pretende ser prefeito de Sorocaba. Olha, sou formado técnico em processamento de dados, estudei na FATEC letras na Uniso, formado em Direito, advogado de profissão, seis anos na Câmara Municipal como vereador, segundo mandato de deputado, representando Sorocaba e região na Assembleia Exativa. E mais do que isso, além de estar preparado, temos um bom programa para o futuro da nossa cidade. Projeto Sorocaba do futuro, para cuidar da educação, das crianças e das nossas gestantes. Sorocaba dos direitos, educação, saúde, esporte, lazer, cultura. Sorocaba do desenvolvimento, para gerar empregos em Sorocaba, que é muito importante. E a Sorocaba da ciência, para integrar as nossas universidades à administração pública. Por isso, estou preparado para assumir essa importante função. Agora o Noticidade exibe as propostas dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito na cidade de Alumínio. Os 14.739 eleitores de Alumínio escolherão no próximo dia 2 de outubro quem vai ocupar a cadeira na prefeitura da cidade. Três candidatos postulam o cargo de chefe do executivo. O comerciante José Aparecido Tiseu, atual prefeito pelo PSDB, concorre à reeleição pela coligação Experiência e Compromisso por Alumínio. Quero continuar sendo prefeito para manter alumínio no caminho do desenvolvimento. Investir ainda mais na saúde e dar continuidade à obra que está levando água tratada para mais de 6 mil moradores da zona rural. Ajudei a construir essa cidade e tenho muito orgulho dela. O sindicalista Antônio Biacentini, bimbão do PPS, concorre pela coligação Nosso Futuro em Boas Mãos. Eu quero ser perfeito de Alumínio para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Alumínio precisa de mais emprego, saúde, educação, esporte, cultura, segurança, turismo. Vou junto ao governo federal e estadual buscar recursos para a melhoria do nosso município. A advogada doutora Ana Paula, do PR, concorre pela coligação Unidos por Alumínio. Eu quero ser prefeita para servir a população e a cidade que tanto amo. Moro aqui desde que nasci e queria muito ver a evolução das crianças nas escolas, que as pessoas pudessem ter um tratamento de saúde digno, casas próprias, trabalho, esporte, segurança de qualidade. Tudo isso faz parte de um ideal que me motivaram a ser candidata. No próximo bloco, evento em São Roque reúne degustadores internacionais de bebidas. Agora são 7 da noite e 27 minutos. O Noticidade volta já. O Noticidade.